Cumprimentando também a liderança da nossa comunidade brasileira, cumprimentando a todos que vieram prestigiar esta homenagem. Como já enfatizaram pelo cerimonial desta casa, a sessão solene de hoje é para conceder duas das mais altas honrarias da cidade de São Paulo, a menalha enxerga e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo para o professor Aquil Opa. Então, ressalvo essas duas homenagens foram instituídas por meio de um decreto de 1973 a serem concedidas a personalidades que, através da sua trajetória, tenha conquistado a admiração e o respeito do povo paulistano. Por seu bem de sentido histórico, o professor Aquil Ogao é merecedor dessa honrarias, sendo reconhecido nesta noite pela Câmara Municipal de São Paulo, a maior casa legislativa do Brasil, através da aprovação de maioria dos vereadores. Formou-se na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, onde, posteriormente, conquistou uma cadeira como docente da instituição, ministrando aulas de matemática, aplicar a economia e introdução à economia. Também atuou em diversas empresas, onde ganhou admiração e respeito de todos com quem trabalhou, dedicando-se com afinco em todos os projetos dos quais participou. Com esse mesmo empenho e sucesso, dedica-se ainda ao terceiro setor. Suas ações e o seu espírito de liderança o conduziram à direção de dezenas de entidades, dentre delas a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, o Mundo Kyo, onde ocupou o cargo de vice-presidente e a presidência atual do Conselho da Liberdade. É indegável a sua luta pela comunidade indico-brasileira, com seu jeito incansável de ser, trabalha voluntariamente pela preservação da cultura japonesa e pela união entre os riqueiros, tanto na cidade de São Paulo como no interior do Estado. Faz tudo isso, com intensa dedicação, usando os seus conhecimentos, cria atividades e a modernidade do século XXI, para fortalecer entidades através da internet. Um de seus projetos inovadores ganhou, inclusive, destaque no Jornal do Estado de São Paulo, com a criação de Niqueipédia, que é uma enciclopélia livre na web sobre tradições hipólicas e comunidades. Por suas conquistas e suas lutas, o professor Ativocal tem a minha admiração e de muitos polistanos, que é a medalha Anjeta, esse diploma de gratidão de Cidade de São Paulo. Traga mais forças às suas ideias e incentive a continuar essa batalha em prol da nossa comunidade. Parabéns, professor Ativocal. Aplausos 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 Aplausos